Barraquinhas de salgados, doces, artesanato. Seria uma feira comum de economia solidária que acontece aqui todos os sábados se não fosse por um toque especial. Este é o Encontro de Motociclistas Solidários que acontece no Recinto Feiral de Economia Solidária da cidade. Um encontro de motociclistas com o intuito de ser solidário. A gente está tentando fazer uma arrecadação, está fazendo na realidade, uma arrecadação de alimento para o GAAC, que é o grupo de apoio às crianças com câncer. A importância de a gente ter eventos diferentes no Recinto Feiral é que pessoas vêm conhecer o nosso espaço. Então isso traz novos clientes, traz novos conhecimentos e a gente sempre está trocando informações com essas pessoas. Os motoclubes reunidos apresentaram fotos das ações realizadas pelo grupo e aproveitaram o evento para mostrar um pouco a filosofia dos motociclistas, que vai muito além da vida na estrada. A gente ser visto de maneira igual, que eu acho que é uma maneira legal, por isso a gente poder ajudar às vezes os mais necessitados é interessante. E a fraternidade que é para a gente estar sempre junto, um clima harmônico, essa é a nossa visão. E entre os motociclistas, estes valores são passados para as próximas gerações. E até os motociclistas, estes valores são passados para as próximas gerações. E aí E aí